Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Olha, a minha mãe falou que ia fazer canjica. Eu vou subir lá, vou levar vocês comigo pra ver o que ela está aprontando. Eu vi uns barulhos lá de liquidificador. Vou subir com vocês lá pra ver o que ela está aprontando lá. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, seja muito bem-vindo. Você que já está comigo há um tempão, você já é de casa, fique à vontade. Gente, não esqueçam de comentar, de deixar o joinha pra mim, de compartilhar, tá? E, muito importante, acionar o sininho todos, tá bom? O sininho todos, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou colocar por aqui, no canal, tá bom? E é muito bom ter vocês sempre aqui comigo. Vamos lá ver o que a mamãe está aprontando? Então, gente, vamos subir lá e ver o que a minha mãe está aprontando. Oi! Alô! O que você está aprontando aí? Ó, estou fazendo uma canjica maravilhosa. Ah, então quero ver esse negócio aí, vai ficar bom? Manteveu que eu não fazia, mas agora resolvi fazer hoje. O que a senhora já fez até agora? Olha, ó, eu já coloquei o milho de molho desde ontem, um quilo de milho. De canjica. De canjica, milho de canjica. Já cozinhou? E hoje eu já cozinhei, ele já está cozido. E agora? Cadê? A senhora cozinhou só com água. Só com água, ó. Daquilo pretinho aqui. Canela. Canela. Joguei um pedaço de canela dentro. Aí já está cozidinha. Já está cozida. Agora é só... Mas tem que deixar de molho de um dia para o outro, né? É, eu botei de ontem para hoje, né? Ah, tá. Dois quilos de milho. Mas se você for fazer só para poucas pessoas, você pode botar só um pacote de meio quilo. Ah, tá. Isso aqui é muita pessoa, né? É, agora eu como vou fazer para bastante pessoas, eu amo, né? Vou dar um pouco a cada um, né? Ah, é, tem que compartilhar, né? É. Aí vou fazer dois quilos de... Um quilo. Um quilo de milho. Aí o que você já fez aqui? Já ralei esse coco, ó. Quebrei, eu comprei, ralei. Já está aqui, ó. A latinha. Viu, gente? É o coco fresco, né? De pacotinho, não. É, não. É fresquinho, ó. Mas se quiser botar de pacotinho, pode botar, né? É, mas fica mais saboroso desse. É. Tá? Aí isso aí é o quê? E aqui é amendoim. Comprei o amendoim, né? Agora já torrei. Mas aí ela torrou. Eu torrei, eu tirei a pele. Tirou a pele. Então, agora eu vou bater no picador. Aí você vai bater com água ou com leite? Com leite. Ah, tá. Eu tenho no leite. Já preparei aqui, ó. Então, vamos ver. Já preparei tudo. Ah, depois vocês vão ver que coisa mais gostosa. Só ver mesmo, porque comer não vai comer. É uma pena você não estar comendo aqui. Vou apoiar de ser mais levo aqui. Ai, não. Fica uma delícia. Muito bom. Deixa eu ver. Aí bateu. Pra essa quantidade de candica que eu tô fazendo, eu coloquei meio quilo de amendoim. Aqueles pacotinhos. Ah, tá. Então, eu torrei, né? Tirei a pelinha. Aí agora bati no picador com leite. Aí agora você vai despejar lá na candica. Despejar na candica. Que já está cozida. Já está cozida. Cozida com a canela. Isso. E o açúcar? O açúcar eu já vou colocar. Tá. Agora ela cozinhou, gente. Agora ela está temperando. Temperando e feio. Né? Mais pra pegar o gosto, né? É. Então, eu vou botar mais leite, ó. Aquela quantidade. Que é tesoura? De um quilo. Tá. De milho? Hum. Então, vai ser... Essa... Dorrito de leite. Dorrito de leite. Tá bem. Pronto. Vai ficar bem saboroso, hein? Vai mesmo. Olha. Delícia. Amendoim fresquinho. Coco fresquinho. Coco fresquinho. Ó. Parece que eu estou tirando leite da vaca. Tirando leite da vaca. Olha só. Agora, vou colocar o coco. Tá bom? Delícia. Muito bom. Só... Agora é só se preparar aqui. Já falta muito. Já falta açúcar. Falta açúcar e cravo. Falta açúcar e cravo. A praia que eu estou ficando meio... Bracinho fraco. É meio forte isso aqui. É. Ainda está mudando o jeito, né? É. Agora vamos botar... Agora vamos botar... O cravo. A canela. A canela. De novo. A canela. Bassoquei. Porque esse aqui é em pedaço. Mas pra dar mais gosto, eu dou uma batidinha nela. Ah, tá. O cravo não precisa muito. Um punhadinho. É um punhadinho porque tem criança... Mais ou menos uma colher, né? É. Tem criança que não gosta. É. Tá? E eu tenho bastante neto. Aí não pode botar muito. Aqui é só nós. Só nós na fita. Fazendo... Agora... Fazendo cardíaco. Fazendo o trato. Vou fazer um negócio aqui. Agora o açúcar. O açúcar. Por aqui, assim, esse aqui... Deve ter um quilo e pouco. Mas eu vou botar meio quilo e vou experimentar se está bom. Isso. Tá bom? Que a gente não sabe. É. Essa quantidade. É viver e aprender, né? É. Vai ficar bom esse negócio, hein? É. Ficou uma delícia. Eu até falei que a minha filha também ia fazer cardíaca. A nossa é só a senhora, né? Eu vou fazer essa cardíaca, hein? E a cardíaca da senhora é muito gostosa. Tá faltando a Tia Zildinha aqui pra comer. A Tia Lena. Verdade. Tio Tião. Tio Fernando. É porque foi bastante coisa, né? Pra esse tanto aí... 2 litros de leite, mais a água que cozinhou, né? Verdade. A água agora não tinha mais, não. Mas olha, gente, só que não, não dá ainda tão bom assim, tá? A água tá neguíssima. Pegar outra coleta, só de experimentar. Agora tá bom, né? Ó, gente, isso, ó, só. Aí agora a senhora vai tampar a panela. Tampar. E vai cortar pra cozinhar mais um pouco. Não, nem vou fechar a pressão, não, não precisa. Ah, tá, só tampar e deixar ferver. Já ferver é pra tomar o gosto do cerveiro. E pro leite ferver também, né, a senhora botou ele direto da caixinha. Ó, 2 litros de leite, 1 litro de milho, né? 1 quilo de milho. 1 quilo de cardíaca. Isso. E 2 litros de leite. Isso. Meio quilo de... Quase 1 quilo de açúcar. 1 quilo de amendoim. 1 quilo de amendoim. E um coco grande. Isso. E agora, minha filha, ó. Só esperar, daqui a pouco a gente vê o resultado. É só saborear e a gente vai comer. Pena que você não tá aqui, né? Mas... É. Olha, pessoal. Delícia. Vamos ver como é que tá esse negócio. sol. Hum, tá quente. Tô. 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 Pronto, gente. Agora é só dar a nós, ó. Vamos fazer tintinho. Delícia. Tintinho. Tintinho. Então, a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Dá tchau pro pessoal. Tchau, povo. Daqueles tempos nós estamos juntos de novo, hein? É, até a próxima receita da mamãe. Não esquece de dar seu like, de compartilhar, né, mãe? É assim. Olhar pras amigas e não esquece que a senhora está devendo. O que a senhora está devendo, mãe? Fazer? O frango. Ah, isso aí, mas foi bem lembrado, né? É. Fazer o frango frito. É. E duré que vocês já não fiz aí. Isso, a senhora falou. Tá bom. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.